Em um post conjunto no Instagram, Mauro Rodrigues, presidente da Câmara de Paraupeba, e Arudo Costa, prefeito da cidade, comunicaram que Mauro retirou sua pré-candidatura a prefeito da cidade para manter o grupo unido em torno da pré-candidatura de Arudo Costa à reeleição. O anúncio do nome de Mauro Batata, como é conhecido, a sua pré-candidatura a prefeito, vinha provocando uma ruptura no grupo do ex-prefeito Juca Bahia. No vídeo publicado, Mauro destacou a importância da união do grupo, mencionando que ruídos de comunicação tinham temporariamente provocado a separação do grupo. Ainda de acordo com Mauro, a decisão foi tomada após muito diálogo. Veja o vídeo. Prezados amigos e amigas de Paraupeba, hoje venho compartilhar com vocês uma decisão que foi tomada após muita reflexão e diálogo sincero, junto com Juca, Bahia e Aroldinho, onde tivemos a oportunidade de nos sentar e discutir profundamente o futuro sobre nossa cidade. Foi uma escolha difícil, mas chegamos à conclusão de que manter a união do grupo é a melhor decisão nesse momento crucial para a Paraupeba. Nós reconhecemos a importância do meu grupo, que me acompanha fielmente, assim como o grupo de Aroldinho. E no final das contas, ambos são um só grupo, que enfrentou ruídos na comunicação entre si, causando a separação temporária. Apesar dos ruídos de comunicação que surgiram entre nós, tivemos toda a maturidade para superar e de resolver essas questões, esclarecer mal-entendidos e realinhar nossos objetivos em prol de um objetivo comum, o bem da nossa cidade. A união faz a força. Por isso, decidimos seguir juntos, unidos em direção a um futuro melhor para a Paraupeba. Quero agradecer do fundo do coração a todos que me apoiaram e que depositaram sua confiança em minha pré-candidatura a prefeito. Saibam que essa decisão não foi fácil, mas foi tomada com um pensamento voltado para o bem da nossa comunidade. Por isso, decidimos continuar trabalhando no projeto de apoio mútuo entre executivo e legislativo, como pré-candidato a vereador, adiar a ação e de servir a Paraupeba, pois ainda penso em contribuir no futuro para o executivo, e meu compromisso com o desenvolvimento de Paraupeba permanece firme e inavalável. Após essa decisão conjunta, vamos sentar e acertar esses detalhes com nossos líderes e apoiadores e juntos vamos traçar uma nova caminhada. Conto com o apoio de cada um de vocês nesta jornada. No post, Charudo Costa comentou, expressando sua gratidão a Mauro pela atitude e reforçou que o projeto do grupo é de longo prazo. O ex-prefeito Juca Bahia também comentou, dizendo que poucos têm a humbridade de abdicar de um projeto pessoal pensando no coletivo.